Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Juntos o Fabinho e o Stefan Rubini, olha só, ele tentou abrir a tangência Aqui agora Travou muito bem Uma peça incrível, perfeito Agora o seguinte, o Rubini já estudou isso também Isso, na impressão Que eu tive, o Rubini abriu muito Eu acho que pra puxar e dar o X no Fabinho Primeira posição, o Stefan Rubini É valente, gigante Que pilotagem incrível Rubini, Rubini, por Fora passa o Rubini Pra assumir a segunda posição, Fabinho Santos aí pra devolver Agora, lado a lado os dois Lado a lado é Fabinho Santos de novo Na segunda posição, meu Deus do céu Impressionante a pilotagem dos dois Muito forte o Fabinho Achei que ele não ia conseguir se recuperar Naquele momento o Cristian, mas conseguiu se recuperar Vai por fora de novo o Rubini Agora vem, colou pra cima do Fabinho Santos Vai tentar inverter agora Na sessão de costelas E colocando mais e mais E aumentando a linha de liderança E ajudando o Paulo Alberto Na corrida da elite mechs Para abrir uma corrida E gerar a corrida E tomando o primeiro ganho do ano A gente já percebe que o Paulo diminuiu ali um pouquinho O ritmo Vem que eu tô te vendo, garoto A vitória dele Paulo Alberto Alberto Passa pela primeira posição Que corrida, hein, Cristian Essa elite é fogo Que corrida, hein, Cristian E aí, a vitória dele Arena, but it has one of the best motocross tracks in the world. The people love motocross. Canelinha has already hosted rounds of the MXGP for a few years, and the public used to fool the stands. This year, Canelinha debuted another new track. The city and the surrounding region have several motocross tracks. This track was at MXGP and pro motocross level, as it was very challenging and feared. In the MX1, Paulo Alberto had the red plate, but didn't get off to a good start, so his teammate would try to do the job to get his first win. Fabio Santos battled incredibly against Getro Salazar, who was Rubini's teammate. Fabio Santos couldn't catch up to Rubini. With each lap, the gap widened. Rubini dominated the race front to front, and everything was going to be settled in the elite mix. This is the second stage happening here in Canelinha. To celebrate that is his Stephen Rubini. To finish with his key testable. What a prove of this guy in Vans. So, Stephanie, we already know that you loved this track, but now it's so slippery, and you, even with that, you just did your job, but you worked for it. How do you feel? Yeah, the track is really nice. I mean, I feel like in Europe, so I'm feeling really good on the bike. The rain was not easy, that's for sure. The track was really slippery, and I tried to make the least mistakes possible, and it was not easy with Fabio behind pushing me. But I'm happy I didn't crash and lead every lap, so let's regroup and try to do the same in the second race. So good, congrats. Fabio Sanos needed to make a good start, but he already knew who his rivals would be, Paolo Alberto and Rubini. At that moment, Fabio Sanos knew he had to win as soon as the gate dropped. Fabio Sanos started in front, and his rival and teammate, Paolo Alberto, was right behind. Rubini was coming up fast, gained the gap, but Rubini needed to pass Paolo as soon as possible in order to catch Fabio. . . . . . . . Novamente, volta a abrir e se distanciou um pouquinho do Paulo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Paulo Alberto fez uma posição 2ª e perdida, mas ele não deram. Ele ganhou 2ª lugar de novo. Paulo, ele está correndo uns 200 metros para frente dele. Não, e pode falar que esse erro acabou saindo muito barato para o Paulo só perder essa posição. Que salvada que o Paulo conseguiu dar e olha só, vem para cima. Partiu para o ataque, o Paulinho vai botar por dentro, para cima do Stéphane Rubini. Na briga pela 2ª posição, Paulo Alberto vem por dentro, por fora o Rubini. Por dentro o Paulinho, por fora o Rubini. Paulo, Paulo. Ah, o Beto Né assume a 2ª posição e se português é seguinte dentro da pista. O Rubini tenta devolver, vai por fora de motorzão cheio. O Rubini vem por fora, por fora, para cima do Paulinho. Que o trago mais agem do pequeno notável. Esses caras ficam passando susto na gente toda hora, Cristian. A gente acha que eles vão trombar. E aí cruza para um lado, cruza para o outro. É X para um lado, X para o outro. Ninguém quer saber. Todo mundo quer dar o 100%. E olha só, o Rubini vai tentar dar o... Ai, 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 ai. Quase se tocaram. Quase se tocaram. O Rubini vem por dentro. Por dentro, por dentro, Estefan. Estefan e o Rubini passam. O Paulo Alberto tenta devolver. O Paulo Alberto tenta devolver. O Rubini segura o Paulo. O Paulo vem por fora. O Paulo vem por fora. E aí, inveteu o Paulo Alberto. Lá da lado, lá da lado. Que corrida incrível essa que você acompanha em casa, meu Deus do céu. Que adrenalina era assim. Olha só, o Paulo vem novamente para cima do Rubini, hein, Cristian. De novo o Paulo, de novo o Paulo. E você ligado em casa. Mas Rubini tried to fight back, and the two riders had a fierce battle in Canelina. And that battle helped Fabio Santos because he opened up a big lead and won his first victory of the 2024 season. Fabio Santos vem. Tá próximo de comemorar. Curva pra direita. Aponto Fabinho pro mergulho da vitória. Aponto Fabio Santos pra soltar ou sorrisão ele vem. Vem que eu tô te vendo, Fabio Santos. Vem que eu tô te vendo, garoto. Pra comemorar a vitória dele. Fabio Santos pra vencer a categoria MX-1. Que prova do Fabio Santos realmente se encontrou nessa bateria. Acredito que é a melhor prova do Fabio Santos nesse ano. Então assim, o atual campeão tá aí, mostrou que tá disputando o campeonato. At that point in the championship, many were already saying that the championship was already being drawn for Steven Rubini, Fabio Santos. Olha, veio pra mostrar que this is Brasil, hein? Abriu bastante, Fabinho. É, exatamente, tô bastante feliz. Tô bastante contente de ter ficado duas semanas em casa e poder ajustar minha moto com meu preparador, Marcos Negrete. A gente mudou bastante coisa nela, na suspensão, enfim. Agora eu tô realmente voltando a conseguir me sentir confortável. E é isso, tô bastante feliz com o resultado de hoje. Uma pena não ter vencido a primeira bateria, fiquei sem óculos, mas é isso aí. Mas no momento o campeonato começa a se desenhar por uma definição exatamente entre esses três nomes. Fabio Santos, Paulo Alberto e o Stéfano Rubini. Eles sabem quem é mais ou menos do mesmo ritmo do que eu, então estão trazendo uns caras competitivos, mas eu tô, senti que tô fazendo um bom trabalho e tenho tudo pra ter um bom ano novamente. E ele comentou nas redes sociais que poderia ter alguma coisa e tal, mas a questão é que, infelizmente, pra nós brasileiros, o Rubini, ele tem um grau técnico a mais do que o Fabinho, isso é fato. Porém, o Fabinho é o boi, né, cara? O cara não se entrega. Quando você passa no gate, eu gosto de olhar no olho dos pilotos. Eu consigo perceber quem realmente acredita que consegue vencer. O olhar é diferente. Eu chamo de olho de tigre. Que ele que olha assim e fala, nossa, eu vou pra cima, eu vou pra matar. Você olha pro cara, parece que ele quer sair na mão com alguém. Eu vou pra cima, eu vou pra cima. Eu vou pra cima, eu vou pra cima. Eu vou pra cima, eu vou pra cima. Eu vou pra cima, eu vou pra cima, eu vou pra cima, eu vou pra cima. Os dois no salto, matada espetacular de Fabinho Santos, praticamente lado a lado, curva pra direita agora. Fabinho vem por fora. O Gustavo Pessoa se rolou com o tiroff. Nossa, eu acho que o Gustavo tava sem tiroff, sem... Tenta chegar o Gustavo Tenta chegar o Gustavo Tenta chegar o Fabinho. Lembrar que no trem, no cronometrado, o Fabinho Santos fez a volta mais rápida, hein? Ah, o Fabinho ficou. E aí o... Ele regained second position, but this result was great for Rubinho at the moment, because he did 1-1 race impeccably, without any mistakes, opening up a big lead in the points. Passou, dá no sorrisão, ele vem. Vem que eu tô te vendo, Stefan Rubini. Vem que eu tô te vendo, garoto. Passou, dá no sorrisão, a vitória dele. E... Stefan Rubini! Pilotagem impecável, Christian. Não cometeu erros. A gente não vê Stefan Rubini cometendo erros. Pilotagem impecável, muito técnico, muito seguro. Consegue encaixar muito bem a moto. Parabéns. Que prova pra Stefan Rubini. Comemora bastante, Fabio Santos passando pela segunda posição. Fabinho que caiu por duas vezes, para ali pra cumprimentar o Stefan Rubini. Passa o Fabio Santos pela segunda posição, belíssima prova também, caiu por duas vezes. O sétimo colocado, primeiro da MX2, e o Presolino finalzinho ainda passa pra assumir a segunda posição da MX2, hein? Bench Bursa leva o overall, né? Leva o overall. You just did the overall, and I think at this end of the race, you just found good lines at the track, but it's zero mistakes. So I think you felt free today. Well, I again didn't take the best start, but I could pass and take the lead. I saw that Fabio also took a bad start, so that was good for me, championship-wise. So, uh, no, very happy. The track was really brutal today. Difficult, so, um, very happy to not have made major mistakes, and, uh, yeah. X and Mike championship lead. Let's go to the next one. The season for these guys is long, and the mental game comes into play in the race as well. And that's how one of the biggest rivalries in Brazil was created. The team is long, and you're ready to get to where one of the best winning in Brazil is from Brasil, right? Your 정보看 have helped out of this person. We know who's going to first win. We know who wants to make sure they want us to have made good hits. Obrigado.